Outra vez no Centro das Atenções do Mundo, a vacina anti-Covid desenvolvida pela AstraZeneca, Oxford, recebeu um apoio de peso nesta terça-feira. Desta vez do diretor de Regulação e Pré-Classificação da Organização Mundial da Saúde, Rogério Pinto de Sá Gaspar, que garantiu que a avaliação de benefício e risco da vacina ainda é amplamente positiva. A vacina ainda é amplamente positiva. Quer dizer que continua avaliando se doses da AstraZeneca contra o coronavírus têm relação com a formação de coágulos sanguíneos. Em nota à AFP, o Comitê de Segurança da agência declarou que não chegou ainda a uma conclusão e a análise está em andamento, e que uma decisão a respeito deve ser anunciada na quarta ou quinta-feira.